Dia 24 de junho é dia de São João Batista São João Batista é um dos santos mais populares em todo o mundo cristão A sua festa é muito alegre e até foi folclórica Com muita música e danças O ponto central é a fogueira Lembrando aquela primeira feita por seus pais para comunicar o seu nascimento João é o elo entre a antiga e a nova aliança É também lembrado como um grande profeta Antes de continuar a história de São João Batista Se não é inscrito no canal Por favor se inscreva Ative o sininho Compartilhe e deixe seu like Natividade de São João Batista Hoje a igreja celebra a festa da Natividade de João O Batista De todos os santos João é o único do qual celebramos o nascimento Todos os outros têm a festa celebrada no dia da morte Conta a tradição que quando João nasceu Sua mãe teria acendido uma grande fogueira para anunciar o nascimento do bebê Assim sua prima Maria poderia saber do acontecimento Mesmo de longe ao ver o sinal de fumaça no céu João nasceu de Isabel Que era prima de Maria Mãe de Jesus De acordo com os evangelhos João foi o precursor do ministério de Jesus Ainda no ventre da mãe João alegrou-se com a chegada de Maria Foi ele quem batizou Jesus nas águas do rio Jordão E apontou para seus discípulos o Cordeiro de Deus Os evangelistas Apresenta João como precursor de Messias O dia de seu nascimento é chamado de Aurora da Salvação João inicia sua missão alguns anos antes de Jesus iniciar sua própria missão Ele era um filho muito desejado por seus pais Isabel e Zacarias Ela estéreo e ele de origem sacerdotal e já com idade bem avançada Conforme a indicação de Lucas Zacarias recebeu o anúncio do anjo de que seria pai Duvidou e ficou mudo Isabel, confiante, gerou João O último profeta O menino foi crescendo e fortificando-se em espírito E viveu no deserto até o dia em que se apresentou diante de Israel Com palavras firmes pregava conversão e a necessidade do batismo de penitência Anunciava a vinda do Messias prometido e esperado Sua originalidade era o convite a receber a purificação com água no rio Jordão Prática chamada de batismo Daí o seu apelido de batista Ele morreu degolado sob o governo do rei Herodes Antipas Por defender a moralidade e os bons costumes O seu martírio era também celebrado na liturgia da igreja Oração a São João Batista São João Batista Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas Para que eu me torne digno do perdão Daquele que vós anunciastes com estas palavras Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Amém Até a próxima oração Tchau Tchau